Pelaip, uma aula magna hoje aqui na Uniriter sobre a gestão no futebol. O futebol realmente se tornou um negócio hoje em dia, né Pelaip? Realmente o futebol é um grande negócio e cada dia mais a função do executivo de futebol ela se fortalece e os clubes realmente estão dando todo o respaldo, no meu caso no Grêmio, eu recebo todo o apoio da direção, do conselho de administração para poder fazer, para exercer a minha atividade e a gente vai recebendo reconhecimento do clube e é importante estarmos aqui hoje para falar para os alunos da Uniriter, é uma grande iniciativa da Uniriter que a gente vai poder transmitir para os alunos do curso de administração aqueles que se interessam pelo futebol e a grande maioria sempre se interessa pelo futebol e dizer das nossas experiências, falar um pouco do que é a vida de um executivo de futebol. Então a nossa função aqui hoje é justamente essa, trazer subsídios, conversar, debater, dialogar para mostrar a importância hoje da nossa função dentro do mundo do futebol. Pelo executivo de futebol passam outras tarefas importantes como legislação, conhecimento da lei, contratos, comando de grupo. Só para te dar uma ideia, hoje na nossa comissão técnico nós temos 30 elementos, 30 profissionais, 30 pessoas que estão sob o nosso comando só no departamento de futebol. O departamento hoje engloba desde a sub-12 até o futebol profissional. Então todos esses setores, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, todos eles com uma estrutura de comissão técnica, de supervisão, com uma coordenação, mas toda ela vinculada ao executivo de futebol. Então nós temos muitas tarefas, nós temos muito trabalho e às vezes 14, 15 horas por dia é pouco assim no tempo para trabalhar, para atender essa demanda grande que o futebol exige. Vou até contar uma passagem. Eu programei uma ida ao Carnaval Carioca, porque nós daríamos folga no domingo e na segunda de Carnaval. O que aconteceu no sábado? Uma derrota para o São José, uma decisão da direção que nós teríamos que executar, que foi a saída do treinador Caio Júnior, no domingo comunicamos ao treinador e aí passamos na segunda-feira de Carnaval, quando nós achávamos que poderíamos estar vendo o Carnaval Carioca. Não, estávamos trabalhando, contratando o professor Wanderlei de Xemburgo. Então, a vida do futebol, ela é realmente, ela é imprevisível. Hoje era um dia de folga, hoje, segunda-feira. Na sexta-feira, o professor Francisco Sorzózio pediu demissão, saiu o nosso treinador de goleiro para ir para o Atlético Mineiro, que tinha recebido uma proposta recusável, uma proposta de três anos até dezembro de 2014. Então, passei o dia hoje em contato, negociando, conversando para trazer um preparador de goleiros para o Grêmio o mais rápido possível. Então, o futebol é assim, a gente tem que estar praticamente sempre trabalhando. A coordenação da faculdade achou importante trazer esses dois grandes gestores do futebol para trazer um pouco para os alunos essa questão do mercado, do mundo da bola. Porque hoje em dia, os clubes estão se profissionalizando cada vez mais. Então, nós consideramos que é cada vez mais importante que os próprios alunos identifiquem nessas grandes figuras, em grandes salários, em grandes responsabilidades também, identifiquem nessas pessoas o grande potencial que tem o seu curso de administração. Porque no mundo do futebol, não necessariamente só é alguns cursos de só vou trabalhar com futebol se eu for fisioterapeuta, só vou trabalhar com futebol se eu fizer um curso de técnico, se eu for juiz. Não! Cada vez mais, dentro do Brasil e fora do Brasil, a administração está tomando conta desse meio. Por quê? Porque o clube é baseado no desempenho, nas conquistas, mas só se consegue isso através de planejamento, através de estratégia. Então, isso que nós ensinamos dentro da sala de aula é levado para dentro dos estádios. E cada vez mais, isto é visto hoje em dia. Então, está aí a renovação do Inter no seu estádio, a arena do Grêmio. E, principalmente, o Grêmio vai mudar muito indo para a arena. Tanto na sua hierarquia, na sua estrutura. Então, o clube vai ganhar muito com isso. E isso é administração.